E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais informações oficiais de classificação de jogadores do FIFA 20 que a EA publicou por meio de seus parceiros, uma empresa que é chamada F2, é parceira da EA e ela tem um canal no YouTube com mais de 10 milhões de inscritos que é bem grande e ela trouxe dois vídeos promocionais apresentando os ratings dos jogadores do Paris Saint-Germain E hoje é agora pouquinho dos jogadores do Chelsea, e eu tô trazendo isso em primeira mão pra vocês, a gente vai ver os ratings de 3 jogadores do Chelsea que eles revelaram e mais, desculpa eu bati no microfone, mais 5 jogadores do PSG galera, tudo oficial, informação oficial Lembrando que a EA vai divulgar o Top 100, os ratings dos Top 100 jogadores do Ultimate Team no dia 9, que é segunda-feira, hoje é dia 7, a gente tem que esperar mais dois dias Muitas coisas estão vazando, algumas informações, eu não vou trazer informação vazada pra vocês, eu vou trazer somente informação oficial E depois da gente ver esses ratings, a gente ainda vai ver uma comparação das cartinhas do Kaká, porque a EA tá se contradizendo Ela soltou uma cartinha do Kaká no vídeo do YouTube do canal dela, mas no site colocou uma cartinha diferente Então a gente vai comparar isso e ver o que tá acontecendo e tentar entender Bom, vou tirar aqui o Sr. Hazard da tela pra gente já iniciar Pelo Jorginho, o Jorginho foi o primeiro jogador do Chelsea que teve o overall revelado Ele teve uma queda de 84 pra 83 em relação ao último FIFA O pace dele caiu pra 55 somente e somente 63 de finalização com 84 de passe e 81 de drible O Jorginho é essencialmente, mais do que nunca nesse FIFA, uma cartinha pra DME, galera Infelizmente eu não vejo como a gente pode utilizar essa cartinha do Jorginho em game Ele não tem nenhum dos atributos que um jogador em game no FIFA precisa ter pra ser semi-utilizável Então fica difícil encaixá-lo Até pra esquadrões iniciais, times iniciais, eu acho difícil a gente achar um lugarzinho pra colocar ele Nada contra ele na vida real, mas ele não tem a velocidade, a finalização ruim Os passes e os dribles são bem medianos e não tem a defesa e não tem o físico Ou seja, fica um pouquinho difícil Eu acho que o que segura o overall dele um pouco mais alto é a reputação internacional E essa foi a primeira carta que a EA liberou do Chelsea pra nós, galera A segunda cartinha do Chelsea é o senhor Emerson Palmieri Ele que era brasileiro, se naturalizou italiano Foi revelado aqui no Santos, perto de casa, eu sou de São Paulo, sou do estado de São Paulo E ele passou pela Roma, se não me engano E aí depois acabou se naturalizando italiano e foi pro Chelsea Um bom jogador, que infelizmente perdemos aí para a seleção da Itália Juntamente com o Romulo, que está atualmente na Lazio ou na Gênua Não vou lembrar pra vocês agora exatamente o time que ele tá Se não me engano ele se transferiu para a Lazio Posso estar errado Mas o Romulo é um outro excelente jogador brasileiro Que joga pela lateral, no caso dele pela direita O Emerson pela esquerda Que nós perdemos pra seleção italiana, infelizmente E o Emerson com uma cartinha 77 de classificação Ele era ala esquerdo no FIFA 19 Agora ele é lateral esquerdo Tem bons stats, eu acho que ele é relativamente utilizável para início de FIFA Ele ajuda a montar times híbridos por ser italiano e jogar na Inglaterra Mas eu acho que logo ele se torna uma carta obsoleta E com esse overall baixo também não vai ser muito útil para a DME Creio que vai ser mais uma carta Aliás, vai ser útil, mas para DMEs que não requerem classificação Que requerem somente cartas ouro ou eventualmente cartas da Premier League ou do Chelsea Bom, seguindo em frente então Porque não dá para seguir para trás Até dá para seguir para trás Bom, Giroud 82 de overall galera 46 de pace só Ele é muito alto, tem 1,93m de altura Somente 81 de finalização é ruim 71 de passe também é ruim E obviamente que o drible e a defesa Ele não vai ter muito com todo esse tamanho, né 1,93m E 79 de físico também Uma cartinha essencialmente para a DME no meu ponto de vista Ele faz muito gol de cabeça para quem gosta de jogar cruzando E tem essa facilidade É legal ter uma carta como o Giroud no início do FIFA Mas só 46 de ritmo acaba complicando galera Não é fácil de utilizar um jogador com tão pouco ritmo Mas ele teve seu overall revelado Eu bati no microfone de novo porque eu sou uma anta E 82 galera Eu acho que considerando a reputação internacional dele também Não é muito ruim Seguindo em frente então meus amigos Agora para os overalls do Paris Saint Germain Tem polêmica aqui Por que que tem polêmica? Porque é o que eu falo das informações vazadas, né galera Muita gente vazou Rating do Cavani, rating do Mbappé E essas coisas E o rating do Mbappé veio diferente do vazado Todo mundo vazou o Mbappé como sendo 90 de rating O pessoal que jogou lá a beta no modo carreira Falou que ele tinha 90 e etc e tal E era vazado mas era confirmado E a EA veio e surpreendeu a gente E não é 90 o overall dele Mas a gente já vai chegar lá O Cavani teve uma queda de overall de 89 para 88 essa temporada Eu espero que ele mantenha as 4 estrelas de perna ruim Que a EA deu para ele no meio da temporada passada Porque quem lembra No início do FUN19 o Cavani tinha 3 estrelas de perna ruim O que fazia com que as cartas dele ficassem um pouco não utilizáveis como atacante Então a cartinha dele também era vista como uma cartinha para DME Quando a EA aumentou nos refreshes de meio de temporada Para 4 estrelas de perna ruim A cartinha dele ficou até que utilizável Então aumentou a demanda pela carta no mercado Pelas cartinhas informe que ele teve também E o Cavani vai ficar com 88 Eu acho que a cartinha dele não perdeu tantos atributos Não perdeu tanta qualidade Eu acho sim que o Cavani é uma cartinha bem utilizável Por ele ter um bom ritmo Ter uma boa finalização Ter um drible razoável para um cara alto E ter um bom físico Então ele vai ser um pouco caro no início do FIFA Mas é interessante ir para links com jogadores que são muito meta Como o Mbappé, como o Neymar Jogadores que provavelmente estarão em muitos times Com o decorrer dos dias do FIFA Esse foi o primeiro overall que a EA revelou Em sua parceira lá no vídeo da F2 Continuando então O senhor Di Maria Di Magia Monstro Excelente jogador Eu sou um fanzaço do futebol do Di Maria E também da personalidade dele Acho que ele é um cara bem legal E 84 de ritmo para ele 79 de finalização 84 de passe 87 de drible Uma cartinha 86 de overall Teve um ganho de 2 em relação ao último FIFA Que ele era um 84 E legal Acho que foi merecido Jogou muita bola O Di Maria está jogando muita bola Ele teve muitos altos e baixos na carreira Agora eu acho que ele está no alto E está jogando muita bola No meio campo do PSG Talvez questionável seja a posição da carta Porque eu comentei no vídeo de ontem O Di Maria não jogou tanto pela ponta direita no PSG O PSG não tem jogado com pontas Ele tem jogado pelo meio É o mesmo caso do Neymar O Neymar provavelmente Aliás já foi confirmado Vai sair como ponta esquerda O que não tem sentido para mim Porque jogou a temporada toda Como meia No PSG Mas talvez A EA não queira Não queira ter colocado A cartinha dele como meia Para não facilitar muito os links Eu acho que as cartinhas de ponta Acabam tendo links mais dificultados Não sei Não sei qual foi a intenção Mas eu acho que a cartinha do Di Maria É sim muito boa A perna ruim dele Sempre foi fraca Ele tinha somente Duas estrelas de perna ruim No último FIFA E não sei se vai melhorar Provavelmente não Ele não faz muita coisa com a perna direita Então isso é um dos downs Da cartinha dele Fica difícil de utilizar Se você gosta de jogadores Que fazem as coisas com as duas pernas Mas Dito isso Ele tem 5 estrelas de finta E acho que vai continuar O que é muito interessante Eu gosto muito Continuando então Pro Verratti Ele continua 86 de overall É o que ele tinha no FIFA 19 Vai continuar no FIFA 20 Jovens E a cartinha dele Pra mim Totalmente pra DME Eu sei que tem gente Que consegue utilizar uma cartinha Com esse ritmo baixo No meio campo ali Como motorzinho de MC Ele tem bom passe Bom drible Mas eu acho que a estatura dele Muito baixa 1,64 O ritmo muito ruim Pra um cara tão pequeno Poderia ser mais rápido E o físico ele já não teria Mas É um dos downs Também da carta Que eu acho que fica um pouquinho Difícil de utilizar ali No meio campo Porque a briga é muito Muito ferrenha Mas pra DME Dá links fáceis Tem uma boa nacionalidade E uma boa liga Pra linkar Então E é um bom time Também Eu acho que fica Bem legal Investir nessa carta Para DME Seguindo então No Drexler O Drexler Eu vou chegar um pouquinho Pra cá Pra não cobrir o físico dele Não tá cobrindo 83 de overall Continuou com a cartinha 83 Que ele tinha no último FIFA E é uma cartinha Muito balanceada Tem os stats Completos em tudo Tem bom ritmo Boa finalização Bom passe Bom drible Não tem o físico Mas de resto Eu acho que é sim Uma boa carta Talvez com uma cartinha De arquiteto Você consiga subir Os passes dele Pra lá 90 altos E o físico O que seria uma boa opção Pra utilizá-lo como meia Eu acho que ele vai ter Um preço um pouco salgado No início do FIFA Por ser um jogador Meta pra início E ter bons links Também com o PSG E ser um jogador popular Então não sei se ele vai ser Muito acessível Creio eu que não E seguindo então Para o próximo jogador Do PSG Que é o homem Ele O senhor Mbappé Que todo mundo falou Que vazou Que seria 90 Não será 90 galera Será 89 de overall Ganhou 1 Em relação a última carta Base que ele teve No FIFA passado 96 de ritmo 84 de chute 78 de passe 90 de drible E 75 de físico O Mbappé também Vai manter as 4 estrelas De perna ruim Tudo leva a cria Não tem porquê Não manter E as 5 estrelas de finta O que faz com que seja Um dos jogadores Mais meta do jogo Um ponto pra gente perceber É que ele não é mais ponta direita Como ele era no último FIFA Ele é atacante Porque jogou assim Em praticamente toda temporada No PSG Então não teria porquê Continuar como ponta Mas eu acho que isso Somente valoriza A carta dele Porque o jogador Que joga pela faixa central Do campo Tem mais opções De troca de posição E de encaixe E informações Para dar links O que faz com que Valorize a carta E o Mbappé É uma cartinha Sensacional Não tem nem o que falar Galera Estou muito ansioso E não sei se vou conseguir Trazer o nosso Rumo à glória Mas tudo vai depender Da nossa sorte nos packs E do QA disponibilizar Também nos DMS Jovens E seguindo então Para o que eu ia mostrar Para vocês Depois dos ratings Que eu prometi Foi isso Deixa eu até diminuir Um pouco aqui Essa imagem De baixo aqui Do KK Essa aqui Eu não estou conseguindo Selecionar ela Oh céus Deixa quieto Fica assim mesmo E a cartinha Que está em cima Galera Azul Foi o que a EA Colocou no vídeo Como se Dando de bandeja Para a gente Que seriam as cartinhas Do KK Mas vejam bem A carta Prime 91 de overall Abaixo As cartas brancas Do vídeo São as cartas Que estão no site Não foram as cartas Do vídeo Vocês podem ver Que a carta Que está embaixo 91 de overall Tem um a mais De pace Um a mais De chute E o resto É igual Aliás Um a mais De físico Também Se você comparar A cartinha 89 Ela é a mesma E se você comparar A cartinha 87 Ela também É a mesma Mas por alguma razão No site Eles colocaram Um a mais De pace E um a mais De finalização E um a mais De físico Na cartinha Prime Dele Em relação Ao que eles Mesmos Tinham mostrado No vídeo Muita gente Percebeu isso E não entendeu O porquê Eu não entendi O que a EA Quis fazer com isso Se ela mudou De ideia Se errou Mas enfim Qualquer melhora Para o KK Eu acho que seria Muito bem-vinda Mas a melhora Não foi nada Perto do que ele Realmente merecia Eu acho que a cartinha 91 de overall Dele ainda é pouco No overall Acho que 92 Seria ideal Para ele Na carta prime Ou até 93 E sendo bem realista E os stats Teria que ter Mais ritmo Mais finalização Mais passe E o drible Eu acho que está ok E mais físico Então a EA Aumentou em 1 Isso aí Não explicou o porquê Mas isso meio que Não muda muita coisa Da carta Eu acho que Os in-game stats Não vão ser Muito atingidos Por isso Enfim Só queria trazer Essa curiosidade Para vocês Como um extra Do vídeo Então Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino